DJ Douglas tá tocando o pontinho pra você Vai menina rebolando, quero ver tu se envolver Vai der, rebola, trava, quero ver você descer Vai der, rebola, trava, quero ver você descer Vai der, rebola, trava, quero ver você descer Faz um jeito gostoso que você vai se perder Vai der, rebola, trava, quero ver você mexer Vai der, rebola, trava, quero ver você mexer Vai der, rebola, trava, quero ver você mexer Faz um jeito gostoso que tu vai se perder Faz um jeito gostoso que tu vai se perder DJ Douglas tá tocando o pontinho pra você Vai menina rebolando, quero ver tu se envolver Vai desce, rebola, trava, quero ver você descer Vai desce, rebola, trava, quero ver você descer Vai desce, rebola, trava, quero ver você descer Faz do jeito gostoso que tu vai se perder Faz do jeito gostoso que tu vai se perder DJ Douglas tá tocando o pontinho pra você Vai menina rebolando, quero ver tu se envolver Vai desce, rebola, trava, quero ver você descer 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 Faz do jeito gostoso que tu vai se perder Faz um jeito gostoso que tu vai se perder DJ Douglas tá tocando um pontinho pra você Vai menina rebolando, quero ver tu se envolver Vai desce, rebola, trava, quero ver você descer Vai desce, rebola, trava, quero ver você descer Vai desce, rebola, trava, quero ver você descer Faz um jeito gostoso que tu vai se perder Faz um jeito gostoso que tu vai se perder Canal fake, sou eu porra, é o trem, me pica Faz um jeito gostoso que tu vai se perder